Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando bem esse período que você aí, né, terceironista vestiba, tá fazendo o que? Se preparando para o vestibular. E digo mais, se prepare. Você pode ter certeza absoluta que o seu concorrente tá naquela correria. Vai lá e vai se preparar. Então aproveita muito esse tempo, aproveita que tempo a gente sabe que para terceironista vestibular sempre é uma coisa que falta. Se alguém falar nessa altura da vida, ah, eu tô com um tempo livre, esquece, alguma coisa tá errada. Não tem tempo livre, tem estudo, estudo em grande quantidade, certo? Então vamos lá, hoje a gente vai aqui, ó, você presta atenção comigo para você não se perder, recursos naturais do Brasil, certo? Cuidado, frente B. Então essa frente B aí a gente vai dividir ela em duas pegadinhas para ficar mais fácil. E nós vamos falar desses recursos naturais e sem sombra de dúvidas, isso é um tema muito importante. Hoje existem alguns portais na internet que ele já tem ferramentas muito interessantes de inteligência artificial aí, que os caras vão vasculhando, né, os arquivos das universidades em provas antigas. E daí, dali, eles vão tirando os temas, correto? E eu dei uma olhada nisso em diversos sites, aí, ou melhor dizer, nesse site, em diversas universidades, uma coisa que me chamou muita atenção. Recursos naturais é um ponto que aparece como o mais cobrado em diversas universidades brasileiras, tá? Então prestar atenção nisso, que isso é uma coisa legal. E aquilo que eu sempre falo, minha gente. Prova de geografia. Sem questão de geografia do Brasil, não é prova de geografia. Então presta atenção aí, que essa aula é muito importante para você. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é um pouquinho da chamada realidade brasileira, né? Hoje nós vamos falar principalmente, mas não exclusivamente, dos chamados recursos minerais, certo? O que é que nós acabamos encontrando aí? Brasil é um país que tem reservas gigantescas de recursos minerais. Principalmente daquele conjunto que é chamado de minerais metálicos. Então você presta atenção, tem um negócio muito chato lá na geografia, que às vezes a biologia usa também, que são as tais da eras geológicas. Como é que a gente divide a idade do nosso planeta nessas eras geológicas aí, né? Aquilo lá é uma pedreira, né? É muito detalhezinho, é muita divisão e assim vai. Mas uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que são questões recorrentes em vestibulares. Vai se cair aqui, ó, no caso do território brasileiro. Nós temos gigantescas reservas de recursos naturais de minerais metálicos, que vão se encontrar nos escudos cristalinos do proterozoico. Esses escudos, eles representam aproximadamente 4% do território brasileiro. Então você pensa nessa lógica. Em 4% do nosso território nós temos esses recursos metálicos. E assim mesmo nós conseguimos ter reservas que se destacam como sendo ou estando entre as maiores do Brasil. Então além disso aqui, eu trago pra você também um mapinha, certo? Que é uma dessas reservas e aquela reserva brasileira que apresenta a maior exploração. Nós estamos falando justamente da região do quadrilátero ferrífero lá em Minas Gerais. Então o que acaba acontecendo? Essa região, ela possui uma quantidade grande de reservas, principalmente dos chamados minerais metálicos. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? E entre esses minerais metálicos, alguns se destacam. Por exemplo, o minério de ferro. Então você vê essa imagem bonita, o minério todo coloridão. Seria a chamada hematita em estado bruto. Pirita é um outro exemplo. Magnetita é outro exemplo que nós temos aí. Que são essas variações que nós temos do minério de ferro. Brasil produz em grande quantidade. Existem duas regiões de destaque pra essa produção. A primeira é aquela que surgia naquele mapinha e eu indicava ali pra você. Que é o chamado quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Também chamei a sua atenção, porque ali nós acabamos encontrando o quê? Uma forte exploração disso. Qual é a razão de se explorar tanto esse quadrilátero ferrífero aí? A razão, ela está diretamente relacionada à posição disso em Minas Gerais. Então se nós formos imaginar, você pode fazer o quê? Exportar esse minério em estado bruto. Então, e se essa exportação, ela acontece através, por exemplo, lá do porto de Tubarão no Espírito Santo. Mas daí você pega, por exemplo, Minas Gerais. Nós temos uma quantidade grande aí de indústrias que utilizam isso para a produção do aço. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a tal da Uzi Minas. No Rio de Janeiro, a Volta Redonda. E ainda nós temos a presença lá em São Paulo da Cozipa, que se utiliza também do mineral do quadrilátero ferrífero. Companhia Siderúrgica Paulista. Então, essa proximidade, ela vai ser muito importante, quando nós falamos dessa região aí. Você sabe muito bem, e até você sabe muito melhor do que eu, que acaba acontecendo o quê? E essas questões de vestibulares, muitas vezes, elas estão preocupadas? É se o candidato, ele está ligadaço. Se ele está sabendo o que está acontecendo em volta dele, ou se ele só fica com a cara lá no livro dele. Não. Você tome cuidado com essa região aí, principalmente, o município de Mariano, né? Lá do Vale do Rio Doce. Porque, recentemente, nós tivemos um grande problema ambiental relacionado com isso, que foi um rompimento de barragem de rejeito. Então, vamos lá tentar entender esse processo aqui. Isso aqui você não encontra dessa forma bonitinha na natureza. Olha que legal, achei. Pum, né? Isso aqui são toneladas e toneladas de rochas, outras, e solos que estão tudo isso aqui minerado. No processo industrial, você utiliza o quê? Literalmente, você tem que lavar isso para selecionar o minério. Quando você lava, sai uma quantidade muito grande de resíduo. E são quantidades gigantescas. Basicamente, o que tem que se fazer com essas quantidades gigantescas? Você acumula nessas gigantescas barragens também. Lentamente, a água misturada com esses sedimentos, qual que é a tendência natural? O sedimento mais pesado decanta e você vai retirando a água. Só que nesse caso muito específico, o que é que nós acabamos tendo? Houveram problemas estruturais nessa barragem e ela veio a explodir. Todo mundo viu? Peço desculpa a você. Aquela lama, né? Rio abaixo. Então, a lama que são esses rejeitos. E como era um volume muito grande, ela trouxe muito prejuízo. Ela destruiu casas, ela destruiu áreas agrícolas e ela ainda tratou de fazer o quê? Poluir a água. Muitas dessas populações ribeirinhas retiravam essa água do rio. Basicamente, matando toda a vida que existe nesse rio também. Então, você cuidado para isso aí. Uma outra reserva que nós temos gigantesca de ferro também, se encontra na Serra dos Carajás, lá no Pará. Essa é uma reserva que ela foi descoberta na década, finalzinha da década de 1960. E acabou se descobrindo que ela é a maior reserva de ferro do planeta. Ó que coisa legal, hein? E daí o governo brasileiro, o Estado brasileiro, opa, vamos ter que explorar esse trem aí então. Só que para fazer a exploração dessa Serra do Carajás, foi necessário investimento numa quantidade muito grande de obras. ferrovia dos Carajás, né? Primeiro, nós tivemos que fazer o quê? Como é que nós retiramos esse trem daqui? Puta de uma rodovia. Rodovia dos... Rodovia não, me desculpe. Ferrovia. Ferrovia dos Carajás, né? Basicamente, essa ferrovia dos Carajás vai ligar essa região da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, todo esse porto que existia, ele teve que ser remodelado para ocupar isso. E como se não bastasse ainda para fornecer energia lá, o que é que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo aí que se viu na necessidade de criar a segunda maior hidrelétrica brasileira, que é a hidrelétrica de Tucuruí. Então, você perceba que o investimento nisso foi um investimento extremamente elevado, porque o ferro é importante, é a grande matéria-prima do aço. E nós sabemos que a utilização do aço enquanto matéria-prima no planeta inteiro é uma utilização muito grande, tá? Mas só que o aço, ele é uma liga metálica. É uma liga metálica que muitas vezes vai apresentar também o quê? A presença do manganês. Então, está aí um exemplo dessa exploração desse manganês. O manganês, ele também é um outro minério que ele vai aí na produção do aço, né? Ele tem principalmente essa função antioxidante do aço, né? Que é a sua grande vantagem em comparação ao ferro bruto. Então, nós temos reservas gigantescas aonde? Também lá no quadrilátero ferrífero. Só que elas estão quase exaurindo. Ainda existem reservas gigantescas que se encontram aonde? Se encontram lá em Carajás, tá? Ainda muito para nós explorarmos e exportamos quase 60% da nossa produção. E daí, lá no Mato Grosso do Sul, ainda existe o maciço do Urucum. Que também possui reservas significativas disso aí. O maciço do Urucum, durante muitos anos, ele ficou assim desativado. Por conta de quê? Você tirar isso do Mato Grosso do Sul e levar até o Sudeste, onde estão as principais siderúrgicas que consomem isso, ó. É um trabalho muito grande. O que se utiliza de logística, muitas vezes, encarece a matéria-prima. Só para você ter uma ideia, você retira por aqui, ó, 10 toneladas de manganês, para você utilizar uma no final do processo. Então, se você transporta, muito vai virar resíduo. Então, você imagina o custo de tudo isso. Então, ficou muito caro lá, vão deixar o Urucum, ficou desativado durante uns anos. Agora, nos últimos anos, que nós acabamos percebendo que ocorreu o quê? Cada vez mais, nós estamos viabilizando a chamada hidrovia do Rio Paraguai. Então, agora, fica mais fácil, mais próximo da reserva do maciço. Você embarca isso em grandes barcaças que descem o Rio Paraguai e vão acabar onde? Lá em Buenos Aires, para ser exportado pelo porto de Buenos Aires. Então, são reservas e reservas muito importantes que nós temos aí. Correto? Então, é isso aí, né, moçada? Dá uma olhada lá e, próxima aula, a gente continua dando uma olhada aí nesses chamados recursos naturais brasileiros. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Um grande abraço para você.